Pernas inchadas. 8 dicas para tratá-las. A estimulação da circulação através de massagens e o consumo de alimentos diuréticos podem ajudar a diminuir o inchaço das pernas e outros sintomas relacionados. Ter pernas inchadas pode ser o resultado de esforço físico, má circulação ou da retenção de líquidos. Esse sintoma, que geralmente atinge as mulheres, é descrito como uma sensação de peso, que às vezes dificulta o movimento. Muitas vezes desencadeia episódios de dor prolongada, que só diminuem com o repouso. Além disso, pode ser acompanhada de formigamento, dormência e outros sintomas, cuja falta de controle pode reduzir significativamente a qualidade de vida. Como aliviar isso? Embora na maioria dos casos desapareça sem a necessidade de tratamentos, existem algumas medidas para controlar esse mal naturalmente. Em seguida, queremos rever suas principais causas e dar 8 dicas simples para acelerar sua recuperação. Quais são as causas das pernas inchadas? A principal razão pela qual esta condição aparece é, porque a circulação sanguínea, não flui de forma adequada na parte inferior do corpo. A lei da gravidade adicionada à pressão causada pelo peso, dificulta o retorno normal do fluxo sanguíneo ao coração. Por sua vez, outro gatilho comum é a retenção de líquidos, que ocorre devido a dificuldades na função renal. Este distúrbio geralmente resulta do consumo excessivo de sódio, mas também de vários tipos de doenças. O que mais influencia? O aparecimento de pernas inchadas. De acordo com uma publicação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, as causas mais comuns são Estar acima do peso, ou ser obeso. Gravidez. Sofrer golpes ou traumas. Levar uma vida sedentária. Tem insuficiência cardíaca ou renal. Consumir medicamentos para controlar a diabetes, ou a hipertensão. Ficar muito tempo na mesma posição, seja em pé, ou sentado. Sintomas das pernas inchadas. As pernas inchadas são caracterizadas por inflamação perceptível em áreas, como os joelhos e panturrilhas. No entanto, esse desconforto tende a desencadear outros sintomas desconfortáveis, cuja intensidade varia dependendo da causa subjacente. Os mais comuns incluem Formigamento, coceira e canembrais. Pernas vermelhas e quentes ao toque. Aparecimento de verizes e vazinhos. Sensação de peso e fadiga nas pernas. Dor que aumenta ao fazer algum tipo de esforço físico. Dicas para aliviar as pernas inchadas naturalmente. Quando as pernas inchadas são o sintoma de alguma doença, geralmente é necessário usar medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos para o seu alívio. No entanto, não importa qual seja a causa, as dicas a seguir, podem ajudar a controlar lá. Agora, independentemente da causa, além de aplicar as recomendações do médico, as dicas a seguir, podem ser levadas em consideração para obter o alívio. 1. Levante suas pernas. Colocar as pernas para o alto por alguns minutos pode ajudar a reativar a circulação sanguínea. Desse modo, facilitamos o retorno do sangue à parte superior do corpo. Da mesma forma, este simples exercício relaxa os músculos e diminui essa sensação de tensão. 2. Use sapatos confortáveis. O uso de calçados confortáveis e ventilhados pode aliviar o inchaço das pernas. Portanto, em vez de usar saltos ou sapatos apertados, é melhor optar por um calçado baixo do tamanho apropriado. 3. Aumente o consumo de água. Beber entre 6 e 8 copos de água por dia, pode minimizar esses desequilíbrios inflamatórios, que produzem desconforto na área inferior. Este líquido estimula as funções linfáticas e promove uma eliminação adequada dos líquidos retidos nos tecidos. 4. Tome banhos frios. Uma das melhores terapias naturais, para aliviar as pernas inchadas, é a aplicação de água fria. Na verdade, essa temperatura pode estimular o fluxo sanguíneo e ajudar a prevenir complicações como as verizes. Além disso, relaxa os músculos e reduz a dor. 5. Consuma alimentos diuréticos. Acredita-se que alimentos como o abacaxi, aipo ou alcaxofra são ideais, para combater a retenção de líquidos que afetam as pernas. Devido à sua capacidade de aumentar as funções renais, eles poderiam aumentar a produção de urina e regular os líquidos. 6. Faça exercício físico. Praticar alguma atividade física tem vários benefícios contra os descontroles inflamatórios, que limitam o movimento das pernas. Em primeiro lugar, ajuda a combater o excesso de peso, um gatilho da inflamação. Além disso, combate a retenção de líquidos e promove a circulação. 7. Use sais de Epsom. Banhos com sais de Epsom, são o remédio clássico, para melhorar a condição das pernas inchadas. Além disso, este ingrediente age como um relaxante muscular, diminuindo a rigidez e a tensão. 8. Aplique massagens. A aplicação de massagens, preferencialmente com óleos essenciais, estimula as funções linfática e circulatória. Isso permite que o inchaço das pernas diminua. 9. Quando ver o médico. Finalmente, se o inchaço nas pernas for persistente, e não diminuir, é importante consultar o seu médico. Isso, para estabelecer as causas, e encontrar o tratamento adequado conforme o caso. Às vezes, mesmo que essas dicas sejam aplicadas, Outras complicações ocorrem devido a condições não diagnosticadas. Portanto, é aconselhável, sempre que necessário, procurar a ajuda de um profissional. Tchau! Tchau, tchau.